Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no melhor canal de promoções do Brasil, se inscreva, deixa seu like, faça parte dessa galera Twitter e Discord na descrição, não acesse as plataformas, surgem primeiro as promoções Eu e os meus inscritos tentamos ajudar você a encontrar o melhor preço do mercado Então fique ligado, cabe cada um tomar sua decisão de compra Estou aqui na Amazon, sou parceiro oficial da Amazon Brasil, essas imagens são de propriedade da Amazon, bacana? Bom, Xbox Series S, urgência da noite em pleno domingão, cara, sensacional essa promoção R$ 2.387,00 a vista, R$ 2.551,00 a prazo com frete grátis do Amazon Prime Se você não for Prime, basta se inscrever no programa da Amazon Prime A inscrição é gratuita, até 30 dias de graça pra você, depois você pode cancelar O programa da Amazon é muito interessante, o Prime você tem várias vantagens, compensa até manter o programa, tá? Cara, olha só isso, R$ 2.387,00, cara, sensacional esse console, ele faz upscaling para 4K em 1440p, tá? Ele roda muitos jogos a 120Hz, principalmente jogos competitivos como Fortnite Para quem, cara, só vai jogar, é a melhor opção nesse momento E o preço de revenda de console no Brasil é bom E a grande vantagem do Xbox é que você tem o Xbox Game Pass O Game Pass é um serviço, né, de streaming digital Onde você tem ali um excelente catálogo de jogos à sua disposição A sua versão Ultimate, que você paga R$ 45,00 Você tem acesso a inúmeros títulos da EA, da Ubisoft Da Ubisoft ainda não Da EA, da Microsoft, da Bethesda E assim, cara, você tem acesso a FIFA e Battlefield Então vale muito a pena realmente pagar os R$ 45,00 no Ultimate E você tem aí mais de 200 jogos a seu dispor É muita coisa interessante E pelo que o console entrega, ele é Terry Tracing E pelo preço, cara, vale muito a pena Depois você pode revender, recuperar boa parte desse dinheiro O preço de revenda é bom Então é uma boa opção nesse momento de crise, com certeza Só aquele controle ali, cara, tá valendo R$ 500,00 Então assim, sensacional realmente Sensacional essa oportunidade desse preço E tá num precinho maravilhoso, tá aí pra você Gente, tem também aqui na Kabum A fonte de EVGA de 500 watts E é interessante com modelo semi-modular Ou seja, você tem o cabo principal de energia E os demais cabos você pode apenas plugar o que você for usar Gostei muito disso A EVGA é uma marca boa A TechLab já aprovou algumas fontes da EVGA Tem 3 anos de garantia Tem uma garantia decente R$ 309,00 Realmente um excelente custo-benefício Então se você quiser melhorar o airflow do seu gabinete É uma boa pedida Tem uma qualidade decente É uma fonte boa Pena que é só 500 watts, né? Então você fica meio limitado com relação a futuros upgrades Você para no meu 2060 no máximo, tá? Agora tem a opção na terabyte, cara Tem um pouquinho mais em conta, 289 Mas a fonte tradicional da Silverstone 650 watts por 289 Também é uma saída bem interessante Uma fonte com excelente qualidade O TechPowerUp já fez até teste dessa fonte É uma fonte decente Está aí para você Num pressão que se mantém Tem a Pylon também da XPG Que já é uma outra conversa Já é uma fonte realmente diferenciada E a diferença de preço é considerável Mas isso aqui já é uma fonte com um patamar a mais É uma XPG Tem 3 anos de garantia pela XPG Brasil Está saindo a R$409 A que compensa, na minha opinião, é essa daqui de 750 watts Está R$469, mas é uma construção mais trabalhada 750 watts Tanca com tranquilidade uma 3070 Ti Já é um produto bem interessante para você considerar uma compra Tem a versão também da Core Reactor XPG 850 watts 80 plus gold Full modular Essa fonte aqui Tipo assim Ela é o que existe de melhor no mercado Ela tem 10 anos de garantia É sensacional esse modelo 819 é um bom preço Você é 10 anos de garantia Capacitor 100% japonês Inúmeros testes de proteção e de resistência Então assim É uma fonte extremamente robusta para o overclock Aguenta uma 3080 Ti Aguenta uma 3090 Aguenta uma 6900 É uma fonte top Para você ficar anos e anos sem se preocupar com nada Então é um produto diferenciado É uma fonte bem robusta Então é um produto 5 estrelas para você Tapou R$819 Que é um preço bem razoável para esse tipo de produto A gente tem também aqui para te lembrar da terabyte Esse kit de opção Quem está montando o PC aos poucos É interessante sim Que é o i3-10100 Com a gigabyte H410 Por R$119 E assim cara Placa mãe da Intel no Brasil Está escassa Está um absurdo o preço Está tudo acima de R$600 Está tudo um crime o preço O i3-10100 Está aí R$700 A média no mercado Então esse combo aqui está legal É como se você estivesse comprando cada produto Na faixa de uns R$550 Aproximadamente Não está ruim E esse processador É um processador interessante É um excelente custo-benefício Eu tenho aqui na minha empresa Eu utilizo até com uma R$3070 Ele tanca É um processador interessante Para você pensar em Brasil Com relação ao custo-benefício O kitzão realmente está legal É quase o preço do R$10400 Você está levando o i3 mais a placa mãe Tá bom? A gente tem também esse kitzão aqui De mouse, teclado, headset e mousepad Na terabyte Que está por R$149 Esse combo é da KWG O Ares E assim É tudo de entrada Tudo simples Um teclado de entrada Um mouse de entrada Um mousepad Um headset Mas cara R$149 É barato demais Para você que está iniciando Nesse universo gamer Está com a grana apertada É uma coisa interessante Para você começar É um preço bem convidativo Para você A gente tem o Skilla O Namast Redragon Skilla Que é um excelente headset Só que assim O microfone dele Já não é tão legal Mas a acústica dele O som dele é muito bom Está saindo aí Por R$114 Um excelente preço Cara Um preço interessante Porque o produto Tem uma qualidade decente Só o microfone Que deixa um pouco a desejar Você tem o Minus Que é mais ou menos Preserva aquela qualidade Que eu falei do Skilla Só que tem um microfone Um pouquinho melhor Né Tem até a emulação Do 7.1 Sound Está aí R$164 Um excelente preço Um headset Que costuma custar À vista R$200 Aproximadamente R$180 R$200 R$164 Realmente está Num preço reduzido Está aí Para você A gente fecha Para você Esse vídeo No mouse Redragon Cobra O famoso Cobrão da massa O cobrão Que é o melhor Custo benefício Do mercado Disparado Quando a gente fala Isso A gente não está falando Que ele é o melhor mouse Está falando Que pelo preço Que ele custa Pelo que ele entrega É uma excelente proposta E é o melhor No mercado brasileiro Está saindo aí Por R$116 Para você Colocar a mão Na cobra É isso aí Deus abençoe a sua vida Tamo junto Se liga no Giga E até a próxima